Música Programa Ponto de Vista, a Unisul TV abraça Laguna Olá amigos, estamos chegando para mais um Ponto de Vista direto do nosso estúdio aqui em Laguna Laguna dos nossos encantos, não só dos encantos de quem é lagunense, não, de todos os nossos encantos porque Laguna faz parte de um cenário lindo da qual nós que somos aqui da região temos o privilégio de ter não tem dúvida disso, estou inclusive chegando do encontro que a gente teve aqui da imprensa e foi maravilhoso, um almoço bom, um encontro legal, muitos profissionais vieram de Florianópolis aqui para nos presentear também com a sua presença e foi extremamente feliz porque afinal de contas o patrono da imprensa catarinense é lagunense Jerônimo Francisco Coelho é lagunense e o dia da imprensa foi comemorado na última quinta-feira e a gente logicamente esteve presente muito legal, muito bacana, sempre uma homenagem justíssima com autoridades da região prestigiando o evento O ponto de vista direto de Laguna hoje, que é focado especialmente para Laguna vai conversar com Peterson Cripa da Silva ele que é vereador eleito no último pleito pelo Partido Progressista e é o nosso convidado a quem eu cumprimento e agradeço desde já pela presença, obrigado Obrigado Antônio, mais uma oportunidade da Unisul TV O popular preto, né? É, o preto Cripa É, o preto Cripa Eu adotei esse, o meu apelido de preto eu trago desde quando eu nasci quando meu avô, Alberto Cripa, me colocou esse apelido, né? Eu sou gêmeos com uma menina E por quê? E eu era bem pretinho e ela bem branquinha eu era o preto e ela era branca o meu apelido ficou, o dela não e eu adotei também na vida pública preto Cripa para diferenciar do meu primo, que também já foi vereador, o Jefferson Cripa Então muitas pessoas confundiam o Jefferson Cripa com o preto, o Peterson Cripa E ele é filho de quem? De Juca? Ele é filho do Juca Ah, do Juca E irmã da minha mãe Viviane Certo E eu adoto o preto Cripa O Juca também saiu uma ocasião, né? Para o político É Foi por dois mandatos Foi, né? Considerado um dos melhores vereadores um vereador de coração, um vereador de atuações com isonomia, apartidário um cara do bem, um cara do povo Um baita exemplo, não só como tio, mas como político, como foi para a minha pessoa A gente fica entusiasmado com os discursos que a gente ouve, né? Principalmente das pessoas que o conheceram Já que o tio faleceu no ano de 94 E para mim é um privilégio ser de uma estirpe de um cara como esse também É verdade E o Juca era o seguinte Um camarada espetacular Como você falou do bem, eu conheci bem o Juca E tinha um... O Juca tinha uma particularidade que ninguém tinha aqui na Laguna Torcedor da portuguesa Acho que ninguém tinha em Santa Catarina, né? Eu não sei de alguém que torce pela portuguesa A não ser... Só conheci o Juca O filho Torce O Fim, o Jefferson, ele é torcedor fanático Um pouco triste porque a luz Imagina Caiu... Até na série D, ela ficou entre os últimos Então ano que vem ela não vai nem participar de um campeonato brasileiro Um time desse porte Mas isso também é fruto da corrupção, né? Das más gestões Que imperam não só na política Mas dentro das esferas Onde tem gestão do homem Há corrupção Infelizmente o nosso país está consumido Dessa cleptocracia, né? Uma democracia do roubo E nós somos obrigados Hoje a trabalharmos No intuito de mudar essa atitude Tudo é questão de atitude, né? Pessoas com atitudes diferentes Podem e devem fazer um futuro melhor Com ações agora no presente, né Antônio? É verdade Não tem dúvida disso Vocês têm sido a tua pauta um pouco na Câmara, né? Eu tenho trabalhado de uma maneira diferenciada Eu não tento ser melhor do que ninguém E pior Mas dentro de uma estratégia De um segmento Vamos dizer Tu vai virar pintor Tu vai virar médico Tu vai virar jornalista Tu tens que estudar o contexto da tua profissão Pra tu tentar fazer diferente E a partir desse diferente Tu lograr êxito, né? Estar na política hoje Dentro do contexto Corrompido Que é E banalizado É muito difícil As pessoas te colocam Como farinha do mesmo saco Mas a gente está Sete meses Na legislatura Eleita, né? Porque eu fiquei o ano passado Por onze meses Como suplente E demonstrando A cada dia A cada semana Com a prestação de conta Através das redes sociais O trabalho que nós estamos exercendo Em sete meses A gente tem conquistas Volumosas Não só de recursos Mas de atuações E esperamos que em quatro anos A gente possa contribuir muito mais Com a nossa cidade A ideia Como todos os seres humanos Mas precisamos passar pelo crivo Quando a gente cometer o erro Ou acontecer algum erro Do motivo do erro Eu não estou preocupado com cargo Eu não estou preocupado com recursos Eu não estou preocupado com propina Graças a Deus A gente tem trabalhado com coerência Responsabilidade E olhando para frente E todo dia é um aprendizado Costumo dizer na Câmara Que a gente está aprendendo a ser vereador É natural Se o senhor virar hoje mecânico Todos os dias O senhor vai aprender a virar A ser mecânico Porque todo dia sai um carro novo Então não é um privilégio Uma particularidade, né? Antônio Do político E principalmente Se o político precisa mudar O cidadão é o primeiro Que precisa mudar Porque ele coloca Não é aquela história Que o povo tem O político que merece Então quem coloca O político é a população Então também tem que mudar Alguma coisa Não tem que ser mais presente A gente vai nas sessões da Câmara Tem pouca gente Hoje a gente conseguiu trabalhar Junto com o Romulo Camilo Que faz assessoria na Câmara De ter sessões ao vivo Pelo Facebook É inédito Então abre o leque De visualização das pessoas Aumentou Isso é inegável Mas precisa estar mais efetivamente Porque as pessoas dizem assim Ó o vereador O vereador não participa Não faz nada Aí a gente pergunta Mas como é que a senhora sabe? A senhora vai na sessão? É, não vou A senhora olha as redes sociais Dos vereadores É, não vejo Então como é que a senhora sabe? É a questão do político É isso? É Assim como a do bombeiros Consideram as que tem mais crédito Exato Dizem que os advogados A instituição com maior crédito Até hoje No Brasil É o Corpo de Bombeiros Com maior crédito É Então o inverso Infelizmente recai a política Por causa de conduções Porque a política em si É bacana Nós temos na constituição brasileira A melhor do mundo Considerada Mas ela não é aplicada E não é aplicada por causa de pessoas É só aplicar Não tem Ah Petra Você está se falando então Que a solução É da noite para o dia Claro que não Porque nós não estamos Acostumados ao jeitinho brasileiro E por muito tempo Nós nos vangloriamos Com o jeitinho brasileiro Mas o jeitinho brasileiro Fez Fez Nossa cidade Nosso estado O jeitinho brasileiro É aquele Toma aqui uma por baixo E me passa a informação Me passa Ou eu te conheço Deixa eu te pegar a fila Ali na frente É São atitudes É Eu costumo dizer Que a cidade de Gramado É o ícone que é Por um acúmulo De pequenas atitudes Quando o prefeito gestor Tomou a paternidade da cidade Lá atrás E falou assim Olha Eu não consigo fazer tudo Eu preciso de vocês População Eu vou fazer a minha parte E você faz a de vocês Mas primeiro O executivo tem que fazer A sua parte Então Eu não vou mais limpar A frente da casa de vocês Vocês podem limpar Mas eu vou manter A rua perfeita A população foi lá Quando viu que a rua Estava perfeita E começou a limpar A frente da sua casa Beleza Aí ele foi lá E incentivou Agora vocês podem pintar A frente da sua casa Eu ajudo na tinta E assim foi indo Eu ajudo na planta E hoje eles têm A cidade por excelência Sem ou com quase Nenhum atrativo turístico Natural Se vai a Gramado É tudo lindo Mas é tudo privado Ou criaram Da neve Ao Sei lá o que Ao parque de dinossauros Ao parque de dinossauros Ao Natal Que é evidentemente A maior atração Hoje na região sul É o Natal Encantado de Gramado Exatamente Do país inteiro O Natal Luiz dele É referência Aliás mundial Por causa do que? Porque gera lucro E tem que gerar lucro Mas um lucro Porque houve gestão também Exatamente E aí é um lucro E gestão responsável É o segredo Vamos para o primeiro bloco De intervalo Este é o ponto de vista Direto aqui de Laguna É rapidinho Prometo que a gente volta já Estamos conversando hoje Com o Preto Cripa Ou Peterson Cripa Da Silva Vereador Pelo PP Na Câmara Municipal Aqui de Laguna Voltamos já Programa Ponto de Vista A Unisul TV Abraça Laguna